Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar mais uma roupinha pet, esse modelinho aqui pra macho, mas na aula eu também dou a dica, caso você queira fazer o mesmo modelo, pra fêmea. Esse tamanho é o tamanho M. Caso você queira fazer o tamanho P, pode ser trabalhada com a lã mole. Já no tamanho G, eu confeccionei outra roupinha com uma estrutura diferenciada pro tamanho G, que também já está no canal da professora Simone. Então, é só procurar lá roupa pet G e GG, que ela tem uma estrutura um pouquinho diferente da P e da M. E nessa daqui, pra mudar o tamanho, é só seguir a aula, essa daqui confeccionada com a amiga, no tamanho M. E pra fazer o tamanho P, é só confeccionar com a lã mole, seguindo a aula do mesmo jeito, que dá certinho. Bem, confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a roupinha pet, eu vou usar a agulha para crochê número 5 e o fio Amiga da Círculo. Eu escolhi esse tom de marrom liso e escolhi um tom mesclado também do marronzinho. Então, são, assim, cores bem bacanas, porque você pode variar bastante, ó. Aqui eu trago pra vocês as cores nove tons do liso e várias cores do... Aqui, nove tons do mescladinho, né? E várias cores lisas, onde você pode combinar uma com a outra, ou fazer liso numa cor só, ou mescladinho numa cor só. Aí, dá pra brincar e variar bastante, já que a cartela é bem variada. Bem, e todos esses materiais, a coleção do fio Amiga, agulhas, acessórios, pedrarias... Tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aí em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho... Pra que você visite a loja e conheça todas essas novidades. Pra efetuar a sua compra, é simples e bem rápido, e você recebe aí na sua casa. Bem, agora que nós já temos a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a roupinha fazendo um cordão com 48 correntinhas. Fecho, unindo aqui a primeira à última que fizemos. A primeira carreira, trabalho toda em ponto alto, então, subo três correntes, que eu já conto com um ponto... E trabalho um ponto alto pra cada correntinha da base, até dar a volta em toda a carreira. Finalizei a primeira carreira. Inicio a segunda fazendo três correntinhas. Próximo ponto, trabalho um ponto alto pegando normalmente no ponto. Agora, eu vou começar a barra dois por dois. Então, nesses dois primeiros eu fiz ponto alto, nos próximos dois eu trabalho ponto alto em relevo. Passando a agulha por trás do ponto, esticando bem a laçada e fazendo o meu ponto alto em relevo. Próximo ponto, a mesma coisa, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e trabalho o ponto alto em relevo. A seguir, dois pontos altos pegando normalmente no ponto. Depois, dois pontos altos em relevo. Eu fiz um, venho no próximo, mais um ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. Então, dois em relevo, dois pontos altos pegando normalmente. Dois em relevo, dois normalmente. Em volta de toda a carreira. Trabalhei toda a carreira no ponto barra dois por dois. Agora, eu continuo essa mesma sequência de pontos, onde eu tenho ponto alto, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. E onde eu tenho relevo, eu trabalho relevo sobre relevo por mais duas carreiras. Então, eu já trabalhei a primeira em ponto alto, a segunda no ponto barra, a terceira que estamos iniciando no ponto barra... E a quarta também no ponto barra. Quando eu finalizar as quatro carreiras, eu volto pra dar início à base da roupa. Finalizei as quatro carreirinhas em ponto barra. Agora, já troquei o fio pela amolê mesclada e trabalho fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base por duas carreirinhas. Então, como vocês estão vendo aqui, não temos mais os pontos em relevo. Agora, sigo trabalhando até completar essas duas carreiras, fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Onde volto pra trabalhar a divisão por onde vão passar as patas. Finalizei as duas carreiras já em ponto alto, e quando eu finalizei essas duas carreiras, eu trabalhei por mais dez pontos altos. Fiz vinte correntinhas, e agora eu pulo quatorze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. No décimo quinto ponto, começo a trabalhar em ponto alto. Trabalho por dez pontos altos. Quando eu terminar os dez pontos altos, eu faço mais vinte correntinhas e vou unir com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira... No primeiro pontinho que fizemos de base. Então, teremos, nós temos no total quarenta e oito pontos. Então, teremos dez e mais dez lá do outro lado. Total de vinte. Quatorze de um lado e quatorze do outro, vinte e oito pontos. Então, vinte e oito com os vinte, dez de cada lado, quarenta e oito pontos. No total, na carreirinha. Agora, vamos ter um número maior, pois fizemos vinte correntes de um lado, vinte do outro, quarenta. Com dez pontos de um lado, dez do outro. O total de sessenta pontos pra alargar o corpinho. Terminei já a divisão. Então, aqui tenho a abertura das patas e agora aqui a parte do corpo. Eu vou trabalhar fazendo seis carreiras. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, dando toda a volta. Então, vem um ponto alto pra cada correntinha, um ponto alto pra cada um dos dez, um ponto alto pra cada correntinha desse lado, um ponto alto pra cada um dos dez. Dando toda a volta mesmo, um ponto alto pra cada. Depois, finalizo com um baixíssimo, inicio com três correntinhas e assim caminho até completar no total seis carreiras trabalhadas em ponto alto. Onde volto pra fazer a parte de cima da roupinha, a parte que fica atrás no corpinho e depois irmos pros acabamentos. Já completei as seis carreiras, agora a gente consegue ver melhor o formato da roupinha. Então, aqui por onde vai passar o pescocinho, abertura das patas e essa parte que fica na barriguinha e nas costas. Aqui, onde nós temos, onde eu parei a agulha, é justamente o mesmo ponto, o primeiro ponto aqui desse lado da abertura... E o último lá dos nossos dez pontos, que ficam aqui como marca pra gente começar a abertura da barriga. Se essa roupa for pra fêmea, você pode fazer aqui oito, nove, até dez carreiras. Como macho o xixi é na barriguinha, então, se você faz ela muito comprida, a hora que ele faz xixi vai molhar a roupinha. Então, por isso, cinco a seis carreiras aqui já é o ideal. Agora, eu vou trabalhar as carreiras, só que eu vou deixar sem fazer esses dez pontos aqui do meio, me guiando por esses dez aqui de baixo. Então, deixando esses dez sem fazer e matando um ponto de cada lado a cada carreira. Então, ele vai abrindo e vai ficar aqui, ó, arredondado só na parte das costas. Então, como eu inicio, eu já viro o trabalho, já vou deixar os dez pontos ali no final da carreira sem fazer. E eu circulo toda a carreira agora, fazendo aqui no início as três correntinhas e um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até restarem dez pontos circulando lá a carreira. Vamos trabalhar agora em carreiras de vai e vem. Quando faltarem os dez pontos, aí eu já vou arrematar um ponto, mostrar pra vocês como arrematamos no começo e no final da carreira. Então, a cada ida e volta, tanto no início quanto no final da carreira, fazemos as diminuições. Diminuímos um ponto no início e um no final. E com isso, vai aumentando aquela abertura que eu disse pra vocês. Então, vou percorrer a carreira e volto pra fazer essas diminuições. Restando os dez pontinhos, paro, viro o trabalho e vou fazer a primeira diminuição. Então, eu tenho o primeiro e o segundo ponto. Eu passo a agulha dentro do segundo ponto, fico com as duas laçadas. Prendo as duas e faço mais duas correntinhas. Então, olha só, onde eu tinha dois, eu fiquei só com um. Então, todos os inícios de carreira, vamos trabalhar dessa mesma forma. Sempre pegando já no segundo ponto, puxando a laçada e prendendo as duas. Aí, faço duas correntinhas. Então, onde eu tinha esses dois pontinhos, eu fico só com um. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até restarem os dois últimos pontos da carreira. Onde eu mostro como fazer as diminuições, a diminuição, né? No finalzinho da carreira, já iniciar a próxima e falar como vamos prosseguir até chegar ao final da base. Cheguei ao final da carreira, eu tenho os dois últimos pontos. Então, eu passo a agulha, como aqui se eu fosse fazer um ponto alto, e já venho com a agulha no próximo ponto também. Então, fiquei com quatro laçadas. Pego as três primeiras e depois as duas últimas. Então, onde eu tinha dois, fico apenas com um. Vou fazer novamente. Então, passo a agulha aqui no penúltimo ponto, como se eu fosse trabalhar o ponto alto. Só que antes de trabalhar, eu já passo a agulha no último. Então, fiquei com quatro laçadas. Prendo as três primeiras e depois as duas últimas. Então, onde eu tinha dois, fiquei só com um ponto. Dessa forma, eu já diminuí um no começo e um no final. Então, pra começar todos os finais de carreira, dessa forma que fizemos agora. E todos os inícios, eu já passo a agulha no segundo ponto, fecho as duas laçadinhas e faço duas correntinhas. Onde eu tinha dois, eu fico apenas com um. E agora, trabalho um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até restarem os dois últimos pontos da carreira. Aqui restam os dois últimos pontos da carreira. Onde eu passo a laçada e depois venho no próximo também. Já prendo as três primeiras e as duas últimas. Agora, eu vou percorrer dessa forma, diminuindo um ponto no início e um no final, até completar seis carreiras. Já fizemos duas, já conseguimos ver como ele vai diminuindo, aumentando a abertura da barriga. E diminuindo essa parte que fica na parte de cima das costas do cachorrinho. Então, eu vou continuar, então, até completar seis carreiras. Eu já fiz duas de diminuição e uma de base. Então, ainda tem que trabalhar mais três, até completar as seis. Quando eu completar as seis, eu volto já pra irmos pros acabamentos. Agora sim, já terminei toda a base. Então, nessa parte ela cobre toda a parte de trás, fica como se fosse uma blusa, né, pro cachorrinho. E aqui tem a abertura da parte da barriguinha. Caso você queira fazer ela mais compridinha pra cobrir ainda mais aqui, chegando perto do bumbum... Um, é só continuar diminuindo um ponto de cada lado e aumentando as carreirinhas. Eu vou fazer desse tamanho aqui. Então, agora, com o acabamento final, é bem simples. Eu vou passar uma carreira de pontinho baixo, fazendo um ponto baixo pra cada pontinho... Em volta dessa parte da abertura, aqui nessa partezinha também, e aqui na golinha pra dar um acabamento também. Então, tudo na cor marrom, fazendo um pontinho baixo pra cada ponto, só pra dar um acabamentinho na roupinha. Mas ele é um modelo bem interessante, bem bacana mesmo, que se ajusta super bem no cachorro. Então, agora, eu vou fazer essa parte, volto mostrando a pecinha já finalizada. Aqui, já passei a carreirinha do marrom em volta da abertura das patas, e aqui em volta de toda a base da roupinha. Na parte de cima, eu também passei uma carreirinha em ponto baixo, pra que o acabamento fique ainda mais bonito. E dessa forma, nós também finalizamos a roupinha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!